Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Adel aqui do canal Deixando Rastro E no vídeo de hoje a gente vai ter a resenha do Pur Blanca Serenity aqui no canal, tá bom? Gente, esse perfume foi lançado agora pro ano de 2022 E é um perfume que me agradou muito Eu até favoritei ele nos produtos favoritos do mês Esse Pur Blanca apareceu por lá, tá? E gente, eu precisei fazer a resenha dele porque eu gostei muito desse perfume Gostei da proposta dele também, né? Principalmente pra esse ano agora que a gente precisa um pouco dessa sensação de paz, sabe? De conforto E realmente por Blanca Serenity ele é o que o nome e o que a caixa e o frasco já diz Ele é sereno, ele é um floral sereno, tá? E gente, eu vou falando pra vocês aqui um pouco sobre o perfume, né? A questão das notas dele, né? Vocês já estão vendo a caixa, eu vou mostrar detalhadamente o que diz aí na caixa E o frasco pra vocês Mas antes eu vou dizer que ele é um floral frutado, tá? Da Avon A nota de topo desse perfume, gente, vai ter pera, flores aquáticas e limão A nota de coração, a nota do meio dele vai ser composta por três flores Que é a margarida, a frésia e a magnólia E a nota de fundo dele vai ter íris, almíscar e âmbar Gente, toda essa quantidade de notas que apareceu nesse perfume Me deixou bastante curiosa Mas, principalmente, quando o perfume diz que tem magnólia Eu já fico meio que querendo, sabe? É uma flor que eu gosto muito nos perfumes, tá? A magnólia, ela também tá aí no Pur Blanca Charme Tá? Da mesma linha aí, Pur Blanca Charme Também tem magnólia Me agrada muito aquele perfume também E esse aqui é um destaque pras flores de margarida, tá bom? Eu vou mostrar um pouco da caixa dele pra vocês, tá, gente? A caixa dele é um mimo, é uma caixa muito delicada Que já diz como é que é esse perfume, tá? Ela já diz, mais ou menos, a personalidade dele Todo cheio de flores amarelas Que é essas margaridas lindas desenhadas na caixa Até o verso da caixa é bonito, tá? Vamos ler aqui atrás o que que a Avon disse Com a proposta desse perfume Eu espero que foque, né, gente? Toda vez é isso Não foca direito Mas eu vou ler aqui pra vocês mesmo que não foque, tá bom? Pur Blanca Serenity é uma brisa de ar fresco Que enche os pulmões de pureza e inocência E toca a sua pele suavemente A combinação leve e serena de ingredientes como a pera E as flores aquosas A margarida e o musk te fazem sonhar com novos recomeços Gente, é exatamente isso a proposta do Pur Blanca Serenity, tá? Ele é um perfume, gente, muito delicado Já adianto pra vocês isso Ele tem nota, na saída dele Ele vai ter essas notas mais aquáticas, né? Ele tem essas flores aquáticas misturadas na pera Mas eu também vejo que tem uma coisa cítrica, né? Nessa saída Que seria, no caso, esse limão Essas flores aquáticas misturadas com a pera e o limão junto Dá uma sensação de frescor logo na saída, tá? Logo que você borrifa ele Você vai sentir, gente, esse frescor delicioso que tem essa fragrância Ela foi considerada por algumas pessoas já uma fragrância bem simples Uma fragrância bem, assim, do dia a dia, né? Ela é uma fragrância do dia a dia Eu considero, gente, esse perfume um dos perfumes mais versáteis que tem na Avon, tá? É um perfume muito versátil E exatamente essa proposta veio no momento ideal, né? Que é o momento que a gente está vivendo Um momento turbulento Um momento, assim, de... Sabe? De tudo que está acontecendo aí, né? Que a gente sabe o que está acontecendo E é um perfume que me trouxe uma sensação muito boa Mas continuando com a fragrância, gente Depois dessa saída cítrica Ao mesmo tempo, uma saída aquática Meio... um tanto quanto suculenta Mas não tão aquela suculenta gourmand É uma suculência dessas flores misturadas Nessa... nessa fruta da pera, tá? Você vai sentir uma pera aqui Porque eu consigo sentir essa nota de pera Evidentemente nessa saída, né? Mas o limão vem deixando ele mais fresco e mais cítrico Em seguida dessa sensação de frescor Dessa sensação cítrica Vai entrar essas flores do meio Essas flores, gente Essas três flores do meio Que é a união aí da margarida Magnolia e a fresia É tudo de bom na fragrância Tudo de bom Isso aí, gente Vai ficar mais ou menos Um minuto e meio, dois minutos Essas flores vão começar a aparecer no seu braço, tá? Eu já estou usando ele Porque eu preciso usar o perfume Quando eu vou fazer resenha Eu tenho que usar ele Então essa semana eu tirei pra usar ele Pra ter certeza de tudo que eu ia falar aqui Nessa seguida aí Dessa coisa fresca e cítrica Vai entrar essas três flores Essa triforce aí, né, gente? Essas três flores que entram É... essa margarida Essa margarida Ela tá junto com a magnolia Que é uma nota que eu gosto muito nos perfumes Essa magnolia Ela dá uma sensação de conforto Pra essa fragrância, sabe? É... eu já te... Eu tenho alguns perfumes com magnolia Eu já conheço essa nota nos perfumes Normalmente quando tem Como eu disse pra vocês Eu já gosto Então, gente Essa magnolia Ela dá uma coisa confortável Sabe? Tem uma sensação de conforto Ao mesmo tempo Uma sensação de elegância na fragrância Acho um perfume bem versátil, sim Mas eu não acho ele um perfume Que não seja elegante Eu acho ele que... ele tem sua elegância, sim É um perfume pro dia a dia É um perfume pra você Que vai ficar aí super bem De você ir trabalhar Sai de manhã cedo pra ir trabalhar Ninguém vai se incomodar Mas ao mesmo tempo Você vai tá com aquela sensação Cheirosa, sabe? De ficar se sentindo cheirosa De ficar se sentindo confortável Eu vejo essa fragrância Combinando, tipo, também super Com quem trabalha, por exemplo, em hospitais Quem trabalha em hospitais Eles precisam de fragrâncias Que a pessoa quer se sentir cheirosa Mas ao mesmo tempo Quer passar um conforto, né? Pros pacientes Um conforto aí pra galera do hospital, né? Que já estão... O pessoal já tá debilitado O pessoal não quer, né? Ficar ardendo o nariz Com nenhum perfume Mas esse aqui Eles vão sentir o seu perfume Se chegar a pé da pessoa Vai sentir o seu perfume Mas é um perfume tão agradável E tão confortável Que te traz até uma certa paz, sabe? Eu acho que o nome Serenity Já combina super com a fragrância Eu aprovei super esse perfume Gostei muito Foi um dos lançamentos Por enquanto que eu testei Foi dele e o Surreal Dreams, né? Que foi por conta do morango Vocês sabem que eu gosto de perfume doce Mas o Surreal Dreams Ele me desagradou um pouquinho Porque eu esperava que fosse o morango Mais suculento O morango De repente o morango aí, né? Um iogurte, sei lá Uma bala Mas aí não ficou O cheiro que eu esperava Então Esse aqui não Esse aqui já era o que eu esperava mesmo, tá? Ele até me surpreendeu bastante Porque eu não achei ele Um perfume que vai rápido na pele Ele não é um perfume Que vai ficar projetando Horas e horas Nem é um perfume de projeção longa Ele nem vai projetar tanto, gente Você vai passar Você vai sentir aquela bruma Aquela coisa vai subir Em seguida já passa, tá? Mas ele vai ficar na sua pele Ele teve fixação mais ou menos De quatro horas na minha pele, tá? Mas quando eu dormi com ele Ele no outro dia Eu conseguia sentir ele lá no fundinho, sabe? No meu braço Eu não conseguia sentir esse perfume Então, gente Eu acho que ele é um perfume Com a proposta Que cumpriu a proposta dele De ser um perfume sereno De ser um perfume suave, tá? Eu acho que ele é um fresco versátil Ele é um daqueles perfumes Que as flores brilham, sabe? Ele é dia de sol Ele é luminoso Ele é, sabe? Aquele dia ensolarado Ao mesmo tempo fresco, sabe? Um sol ao mesmo tempo Aquela brisa Então, ele traz mesmo Aquela sensação de brisa É um perfume que é ideal Pra você sair A noite também Vai ficar super legal pra você Se você estiver numa noite quente Ele não vai te incomodar em nada Eu ainda acho que ele vai dar Uma sensação fresca Uma sensação de perfume, sabe? E é um dos florais Mais confortáveis Que eu já senti Tão confortável Quanto o Pur Blanca tradicional Mas eu também Não posso deixar de dizer pra vocês Que entre Que ele e o Pur Blanca tradicional Não tem absolutamente nada a ver Não senti nada Que me lembrasse O Pur Blanca tradicional Nesse perfume Então, se você não curte o tradicional Talvez você possa gostar desse Já no Pur Blanca Charme O Pur Blanca Charme, gente Eu não sei se ele tem Eu não sei dizer de cabeça Todas as notas Eu só sei que o Pur Blanca Charme Tem a Magnolia também Tá? Talvez isso tenha feito eu gostar Porque eu gosto muito do Pur Blanca Charme Então, esse aqui Provavelmente que eu iria gostar Também tem a Magnolia aí Tá bom? E a resenha de hoje Foi essa, tá gente? Esse aí é um floral frutado da Avon Lançado agora em 2022 Ficamos aí com o Pur Blanca Charme Como a resenha de hoje O perfume versátil da vez Um perfume de notas delicadas Um perfume delicado Um perfume charmoso ao mesmo tempo Ideal aí pra você usar no seu dia a dia Se você gosta de conforto Se você gosta de se sentir Cheirosa e ao mesmo tempo Passar essa sensação de conforto De paz Eu acho que esse aqui Vai cumprir muito bem seu papel, tá? Pur Blanca Charme Aprovadíssimo Favoritado aí no mês Se você não perdeu Se você perdeu os vídeos da semana A gente vai deixar aqui embaixo Tá linkado Alguns vídeos que tiveram aí nessa semana E ele apareceu por aqui, tá bom? Um grande beijo Pra vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Nos usados da semana Tchau, gente